Ai 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 Tô daquele jeito Tava fim de puta minha Piranha safadinha Convocou mais dois amigos Mas quem diria Ela perdeu a calcinha Patricinha mimada Deixou de ser santinha Já que se revelou Eu vou ter que te dizer Solta essa cachorra que tem dentro de você Solta essa piranha Que tem dentro de você Onde é que tu vai dar Se tu doido, tu vai fuder Solta essa cachorra Que tem dentro de você Solta essa piranha Que tem dentro de você Deixou de ser castle Solta essa cachorra Que tem dentro de você Solta essa safada que tem dentro de você Solta essa piranha que tem dentro de você Ai 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 Ela ganhou 17, todo aquele jeito Ela ganhou 17, todo aquele jeito Tava fim de puta minha, piranha safadinha Convocou umas duas amigas, mas quem diria Ela perdeu a calcinha, patricinha mimada Deixou de ser santinha, já que se revelou Eu vou ter que te dizer, solta essa cachorra Que tem dentro de você, solta essa safada Que tem dentro de você, solta essa piranha Que tem dentro de você, o que é que tu vai dar Se tu grito, tu vai fuder, solta essa cachorra Que tem dentro de você, solta essa safada Que tem dentro de você, solta essa piranha Que tem dentro de você, tudo que te quer É preciso que quer te comer, solta essa cachorra Que tem dentro de você Solta essa safada Que tem dentro de você Solta essa pranosa Que tem dentro de você A 받adora A cavalosão A остановita A 스타일 Ahead A cars spark